Segunda temporada do Fala Que Eu Ilustro Segunda temporada começando Fala galera, tudo bem com vocês? Adivinha só o que está começando A segunda temporada do Fala Que Eu Ilustro Vamos lá para a primeira pergunta Quem fez a pergunta? Valério Ezequiel Queiroz A pergunta do Valério é a seguinte Para que eu monte um estúdio de desenho na minha casa Com o que devo me preocupar e o que deve conter Muito boa essa pergunta Muita gente está montando estúdio agora em casa e tal Ou tem o quarto ali, tem que fazer do cantinho do quarto um estúdio Eu vou dar algumas dicas do que você precisa inicialmente Para poder desenhar tranquilamente, sem estresse Sem ninguém atrapalhando, sem ficar se preocupando com as coisas externas Bom, a primeira coisa que você tem que ter é uma iluminação bacana A iluminação bacana pode ser de uma luz Dessas que ficam no quarto mesmo, dessas que ficam no teto Ou de uma luminária, tipo aquela luminária que eu tenho ali atrás Ou a luminária da Pixar, sabe aquela luminária que joga direto na mesa? Essa também é uma boa luminária E iluminação é importantíssima Para você não ficar se matando ali Para ter que ficar desenhando, ter que saber o que está traçando e tal Então iluminação, primeira coisa importante Segunda coisa importante Que você tem que ter também É uma mesa legal Uma mesa legal, ela pode ter inclinação Que nem essa que eu tenho aqui atrás também Você pode usar ela inclinada Ou você pode ter uma mesa normal Não tem problema se a sua mesa for daquelas retas normal O importante é que você tenha espaço ali Que você não fique dividindo a mesa com um monte de coisa Que você vai desenhar e seu braço fique batendo nas outras coisas Derruba a vaga, cai água em cima do negócio Não, deixa uma mesa separada Só para os seus materiais ali Só para fazer o desenho, certo? Com relação a materiais Tem alguns vídeos aí que eu já gravei no YouTube Falando sobre materiais de desenho Eu vou falar até mais sobre isso em outros vídeos Mas basicamente tem que ter o material básico Basicamente tem que ter o material básico Pelo amor de Deus É, lápis, caneta, borracha, canetinha Lápis de cor, de cera, pastel, aquarela, enfim Depende muito do que você quer fazer Do seu estilo de ilustração É óbvio, essa mesa é para você fazer suas ilustrações tradicionalmente Aí se você quiser trabalhar com ilustração digital Por exemplo, você vai ter que ter um outro cantinho aí Com seu computador, sua mesinha de desenho, sua tablet Antigamente era tablet, agora tablet virou iPad Então agora virou mesa digitalizadora Você vai ter que ter sua mesinha digitalizadora Não sei que tamanho Tem várias mesas pequenas, grandes, enormes Você vai ter que ter um espaço para colocar essa mesa Colocar seu computador Um scanner é legal caso você trabalhe com os dois ali Eu costumo desenhar às vezes na mão Escaneio E no computador eu finalizo e pinto Mas basicamente o que você precisa ter agora Resumindo aí é Uma mesa de desenho Uma iluminação bacana Uma mesa para o seu computador E para a sua mesa digitalizadora Caso você queira trabalhar com ilustração digital Um scanner, uma impressora Uma impressora também é legal às vezes Para você ver a prova daquilo que você fez Se você vai trabalhar mesmo com isso É legal você ter essas provinhas Mandar para o cliente E uma cadeira confortável Cadeira é muito importante Apesar de que você não pode ficar sentado o dia inteiro não Então você vai virar um sedentário O ideal é que você alterne aí momentos De sentado, em pé Vai dar um rolê, vai fazer um alongamento Vai dar uma volta no quarteirão Isso é importante para a saúde também Enfim, isso fica para um outro episódio Espero que tenha te ajudado aí Valério e a gente se vê no próximo episódio Se você tiver alguma sugestão Alguma pergunta Para os próximos episódios do Fala Que Eu Ilustro Deixe aqui nos comentários Não esquece Deixe a sua pergunta aí E se inscreve aqui também no canal do Youtube Porque sempre tem novidades sobre desenho E sobre ilustração Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio Fiquem com Deus E aquele abraço Tchau 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 Tchau